Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou ensinar para vocês fazer uma abobrinha verde ralada. Primeiro você pega a abobrinha, pega um ralador, depois que tiver ralada você coloca uma pitada de sal, mais ou menos assim uma meia colher de chá de sal na abobrinha e você dá uma mexida nela que ela vai ficar toda molinha, aí você leva debaixo da água, lava e põe no escorredor e ela vai ficar assim. Em seguida eu vou acrescentar na abobrinha folhinha dessa planta Orapunobis se você já viu vídeos sobre o Orapunobis, você sabe quantas propriedades tem essa planta aqui já está o Orapunobis higienizado né, vou picar essas folhinhas porque eu não preciso de colocar tanto Orapunobis porque é uma planta que é muito forte, então vou fazer picadinha no meio da abóbora Então depois que tiver bem sequinha a abóbora, aí você faz o seguinte, retira, coloca no refratário agora eu vou fazer um filezinho de frango com pouco tempero, é uma receitinha para quem tem problema de gordura no fígado Apenas um fio de óleo, fica difícil fazer as coisas assim porque não tem uma câmera própria para fazer o vídeo, então vai assim Então aqui está a abóbora né, então ela não foi ao fogo, ela está simplesmente daquela forma que eu mostrei e aqui do lado está o Orapunobis A cebolinha, coloquei ovos né, e você vai simplesmente adicionar sobre essa saladinha uma colher de chá de azeite de oliva Só uma colher de chá, é uma comida que não tem praticamente gordura Então está aqui uma dica para você que quer se alimentar bem né, tem um anguzinho aqui que não pode faltar É a cozinha de mineiro, então tem que ter um angu, angu feito com água e sal Aqui um arrozinho feito com açafrão, e assim vai ser o nosso almoço de hoje E para você ficar mais saboroso você vai colocar né, limão Que vai dar um sabor maravilhoso ao prato Como eu gosto muito de azeitona, tive que acrescentar azeitona nesse prato Então está aqui a dica para você poder se alimentar bem e de forma simples Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal E vou ficando por aqui E tenha um bom apetite, beijos